Fala meu Deus e a Profissa, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Monsta X Pro Gamer Galera, hoje eu tô aqui com vocês trazendo mais um jogo muito top, Rocket League Como na quarta passada eu joguei contra Ciclones, que ele está até ali embaixo Que eu acabei ganhando dele, Profissa, então ele tem uma derrota e nenhuma vitória E hoje, Profissa, nesse domingo, hoje, agora, vou estar jogando com o Rebels Então vai ser o time Monsta X Pro Gamer vs Rebels E é isso aí, Profissa, nós já estamos na segunda semana, que resumindo Nós já estamos no segundo jogo Então antes de começar esse jogo, Profissa, por favor, não deixe de dar o like de vocês Comentar, compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, porque vocês me ajudam demais E ativar as notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os jogos, hein? Tipo, todos os jogos de Rocket League, jogos de Assassin's Creed, T-Kreel, GTA Battlefield 1, que em breve eu tô trazendo E Minecraft, que pretendo trazer nessa semana que vem Então fique pendendo no canal, que vai ter muitas novidades E espero que vocês gostem Então, sem mais relações, vamos jogar aqui essa nova partida de Monsta X Pro Gamer Contra Rebels E nós, na classificação, como você pode estar vendo, nós estamos em segundo lugar, Profissa Então, vamos subir na liderança, vamos ficar em primeiro lugar Porque Monsta X Pro Gamer tem que ganhar, né, Profissa? Tem que ganhar, o time de casa tem que ganhar Então, vamos que vamos Vamos ver como vai ser esse jogo Hoje nós vamos jogar Na tela Farm Stage E é isso aí E o clima do tempo está em entardecer Então, 3, 2, 1 e... Bora, né, Profissas? Partiu, Profissas! Vai! Já vou começar a falar que eu vou ficar aqui de longe, né? Não! Bora, 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 bora! Vamos que vamos, Profissas, vamos que vamos! Beleza? Profissas, será que nós vamos ganhar ou não vai perder esse jogo, hein? Espero que nós ganhem, né, Profissas? Espero que nós ganhem! Como eu vim a falar pra vocês no último jogo que eu gosto de ficar mais aqui pra trás E é isso aí, né? Pra nós não levar muito gol Olha a bola vindo, olha a bola vindo Boa, Profissas! Boa, boa! Beleza! Vamos com tudo, vamos com tudo, vamos com tudo Golaço, golaço! Nossa, muito forte, Profissas! Muito forte, muito forte Muito forte Beleza, sem problema Acalmou Vamos que vamos, Slider Vamos que vamos, galera Calma, vou ficar aqui um pouquinho já no gol de longe Nós estamos indo quase 4 minutos de jogo E ainda não rolou nenhum tipo de gol Vamos que vamos, vamos que vamos Nossa, Profissas, quase peguei, quase peguei, quase peguei Vamos pro gol, vamos pro gol Boa! Valeu, Slider Beleza, bora! Boa! Valeu, Garmin Profissas, vamos atrás do gol Vamos atrás do gol Vamos lá, Profissas Pensei que ia conseguir pegar na bola Vamos que vamos, vamos que vamos Acalmou Profissas, o embaçado é que tem só eu de goleiro O restante do meu time não gosta muito de ficar muito no gol, né? Infelizmente, meu time Pelo menos o time ataca Pelo menos o time ataca Melhor do que só defender, né, Profissas? Bom que vamos Será que é o gol? Será que é o gol? Não Quase, Profissas, quase, quase Deixa eu pegar aqui um pouco de nitro aqui Parece que tem mais impulsão Acalmou Nossa, Profissas, acabei voando Você é louco Aqui vamos Ih, Profissas Boa Boa, Profissas Valeu, Slider Nossa, se não fosse Slider, Profissas Eu acho que tinha entrado no gol Só acho Ó o gol Ó o gol Ah, Profissas, eu tirei Eu tirei, Profissas Nossa Gol Quase Nossa, Profissas Esse jogo Esse jogo tá osso Boa, Profissas Aqui é goleiro Aqui é goleiro Bora, 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 bora Quase, Profissas Quase Boa Nossa, Profissas Você é louco Nossa Morre Trouxa Bora, Profissas Bora, bora, bora Calma Deixa eu pegar um pouquinho de nitro aqui Calma A bola não tá vindo ainda não Gol Gol Acalmou Acalmou Vai lá alguém pra chutar Gol Gol, 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 gol Gol Boa, Profissas Valeu, Slider 1x0 1x0 Olha, Profissas Diferente do primeiro jogo Esse daqui tá Muito difícil Tá muito difícil Muito difícil E não sei se nesse jogo Eu vou conseguir fazer gol, hein Eu não sei Beleza Nossa, tô parindo do gol Nossa Vamos Vamos avançar Vamos avançar Calma Deixa a bola Deixa a bola Beleza, Profissas Beleza Tranquilo Tranquilo Calma Opa Dá um chute ali Beleza Sem problemas Eita Nossa Vou pegar Vou pegar Vou pegar Boa Vou avançar 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 Bora, Profissas Bora defender Bora defender Não, 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 não Quase, Profissas Quase Quase, Profissas Quase Tranquilo Sem problema Falta um minuto Falta um minuto Um minuto É gol É gol É gol É gol É gol É gol, Profissas Beleza E é isso aí, Profissas Pelo menos um gol foi meu Pelo menos um, né, Profissas Nossa Pensei que não ia conseguir fazer gol Que golaça É louco Ó, merece o like de vocês, hein 54 segundos pra acabar esse jogo E pra nós ter A decisão pra ver Se o Rebel vai ganhar O Moço X Pro Gamer, né, Profissas Gol Quase, Profissas Quase Foi grave Opa Opa Não Não, Slider Bora, bora Ah, bandite 31 segundos 31 segundos Otário Bora, bora, bora Ixi, gol Gol, Profissas Quase Vamos que vamos Vamos que não dá tempo Pra que isso Pra que Não Não Nossa Foi o Slider que fez o gol Gol contra Nossa, Profissas Ah Mas acho que tá bom Acho que em 16 segundos Eles não vão conseguir Empatar Ó lá Foi o Slider Oi, Slider Seu burro Beleza, Profissas 16 segundos Então vamos 14 Boa Eles tinham chutado Eles tinham chutado Gol Gol, Profissas Gol 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 Tiraram Tiraram Acabou 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 Boa, Profissas O Moço X Pro Gamer é o vencedor dessa segunda partida E o Rebels ficou chorando apenas Então é isso aí, Profissas Olha Eu fiz um gol Quase os chutes eu fiz Zero defesa Zero assistência Mas também Eu e o Slider Só eu e o Slider E eu, né Tá fazendo gol Porque o Gamer ainda Não fez gol ainda Vou voltar a conversar com ele no próximo jogo E Profissas, ó Monarchs Continua em primeiro Nas classificações Também o Monarchs ganhou O segundo gol Express Perdeu Dois gols Dois 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 partidas É Skyros Ganhou uma E perdeu uma Bombers ganhou duas É Sekres Perdeu duas Dragons perdeu duas Ciclone ganhou uma E perdeu uma Rebels ganhou uma E perdeu uma E agora, Profissas Na quarta-feira que vem No próximo jogo De Rocket League Vou estar jogando com Hovers Isso mesmo, Profissas É um time que já teve uma derrota E que já teve uma vitória E vamos ver o que nós vai dar pra eles Vai ser uma vitória Ou uma derrota Espero que seja uma derrota, né Profissas? Por favor E então é isso aí, Profissas Treceira da semana Vai ser MonsterX Pro Gamer Contra Hovers E Mais especificamente com vocês Quarta-feira vai ser MonsterX Pro Gamer E Hovers Então é isso aí, Profissas Ainda nas classificações Ainda estou em segundo Em primeiro está Monarches Monarches está Na liderança Está muito bom, Profissas Então É isso aí, Profissas Então Acho que eu fui Não fui MonsterX Pro Gamer É o vencedor da segunda semana Então o segundo jogo É do MonsterX Pro Gamer Então é isso aí, Profissas Muito obrigado pela sua violação Deixe curtir, comentar Compartilhar, se inscrever E ativar as notificações Porque isso me ajuda demais E você fica por dentro De todo tipo de conteúdo Então eu fui Não fui Partiu Pro FI Sá FI FI Tchau.